Um dos temas mais importantes que temos no mundo atual é a defesa do consumidor, as relações de consumo. Então, por N situações, ainda mais com a tecnologia, estão surgindo do código de 90 até hoje. A partir dos anos 2000, o código ganha uma vida e uma sobrevida e se torna um dos principais instrumentos do nosso ordenamento jurídico. Principalmente lá pela metade da década dos anos 2000, onde a internet ganha uma força e as relações começam a cumprir e vender nisso, dentro dos sites e tudo mais, com a evolução dos aplicativos e tudo mais. E para conversar sobre isso e um dos temas bem interessantes, eu falo com a doutora Viviane Fernandes, que está à frente da Comissão de Defesa do Consumidor. O nosso programa atinge os advogados e também o público em geral, que fica bem interessado nessas questões e contratação, compra, venda, tudo que tem na relação ao consumo. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sérgio, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês e para falar dessa temática que afeta todos nós, porque somos todos consumidores. Direito do consumidor. Todos os consumidores, que cada vez mais a relação de consumo faz parte integrante das sociedades. E são dois casos interessantes que a gente vai conversar hoje. Um é uma contratação e direito de arrependimento, que nos Estados Unidos é algo que é muito forte dentro do comércio americano. Do europeu também. É lógico que tem as diretivas da União Europeia, mas os Estados-membros também, internamente, também exercem o seu direito de arrependimento. No Brasil, não. Parece que você está cometendo um assassinato. Exatamente. Direito de arrependimento, ele já é consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor. Está lá no artigo 49. E esse artigo diz que em sete dias da contratação à distância, o consumidor pode desistir da compra. Então, vejam só. É desistência. Não precisa apresentar nenhuma falha, nenhum defeito àquele produto ou serviço. Se o consumidor, que não teve a oportunidade de concretamente analisar aquele produto ou serviço antes de contratá-lo, se arrepender, pode desistir da compra dentro desses sete dias. E é justamente isso que nós temos visto, inclusive, no ambiente das redes sociais agora, nas contratações pelo WhatsApp. É engraçado, porque quando o Código saiu em 90, era uma proteção ao consumidor, mas as relações de compra e venda, elas eram regidas pelo Código Civil. Não, o Código não deixou de gerilas, mas ela, na sua grande maioria, ela se resolvia pelas regras do Código Civil. Lógico que ela ganha uma vida maior, principalmente com a internet. Exato. Principalmente com a internet. Então, as relações que eram regidas pelo Código Civil, olha, você não tinha muito. Você tinha quando tinha vício retibitório, você tinha aqueles vícios que tinham lá evicção, retibitório, que tinha no Código Civil. E eram muito difíceis acontecer. O retibitório era aquele, pô, o carro, 70% do carro está com defeito. Ah, eu posso devolver. Era uma... As situações corriqueiras não eram aplicáveis. Não eram aplicáveis. Muito difícil. Porque era uma... Você ia até a loja, você era... A loja tinha um renome, aquela coisa, eu vou num mapping, na mesla, que era o tal. E aí você compra... Então, só que com o comércio muito veloz e produtos que às vezes não vêm no Brasil, o direito de arrependimento continuou seguindo o anonimato. Ele não é exercido porque você fala, não, você tem 10 dias, 5 dias, se você não gostar, mas nunca é ninguém, você tem uma luta para devolver. É lógico que em 2023, algumas empresas, elas já... Olha, você tem ali, você não... Mas ainda não é uma coisa corriqueira. Se você comprar e devolver, não é uma coisa... Não, exatamente. Parece que os consumidores, eles se sentem até culpados, né? Assim, olha, já comprei, já passei o cartão e agora, se eu não gostar, eu realmente tenho que aceitar, né? Então, nós estamos aqui até exercitando uma premissa muito importante do Código de Defesa do Consumidor, que é a educação para o consumo, ou seja, que os consumidores conheçam esses seus direitos. Então, realmente, nós não somos muito acostumados a desistir dessas compras online. E vejam, quantas compras online fazemos hoje em dia, né? E temos direito de desistir delas desde que dentro de 7 dias. E as propriedades são muito ostensivas, né? Sim. Prometem fundos e fundos e você, às vezes, está com um problema que é uma coisa mais barata e aí você acaba cedendo até porque o consumidor... O consumidor, ele está numa situação que... E tem gente até que tem problema com compulsividade de compra, quer dizer, você tem um universo de situações. Acumulador de situações e a pessoa, não, eu não... Ah, não era isso, não é... Olha, me arrependi. Não, agora você tem que ficar... Exatamente, é importante conhecer esse seu direito. E, falando nisso, nesse caso, houve uma contratação pelo WhatsApp, a gente pode falar porque é um aplicativo, principalmente no Brasil, é o mais usado e essa contratação que agora pode ser feita, o contrato vem e se assina digitalmente e devolve para o WhatsApp. Houve um arrependimento na contratação, é isso? Foi exatamente isso. Isso aconteceu recentemente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vejam que interessante. Houve uma contratação do serviço de babás por WhatsApp. Contrato assinado, antes do sétimo dia, a contratante, a consumidora desistiu, porque não precisaria mais dos serviços de babás. O que o fornecedor do outro lado disse? Nós tínhamos já um contrato assinado, nós já havíamos, então, começado a nossa organização interna para fornecer a profissional para ir até a sua residência, então não vai ser mais possível. O que entendeu, então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na verdade, a turma recursal do Distrito Federal e Territórios? Que, na verdade, em se tratando de WhatsApp, estamos também diante de uma aquisição de serviço à distância. Portanto, dentro de sete dias, é perfeitamente possível a desistência. Então, vejam só, temos o direito de desistência nas contratações não presenciais, por telefone, como havia antigamente, hoje em dia já é mais difícil. Pela internet, o e-commerce, agora a gente já começa a compreender um pouco mais, muito, essa contratação via e-commerce faz parte do nosso cotidiano. Agora, vejam, esse é um plus, é contratação por WhatsApp, por rede social, e mesmo assim se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código de Consumidor é atemporal, porque mudou a sistemática de se viver, na verdade. O WhatsApp faz parte do nosso dia a dia de contratação, de envio de documentos, pagamentos, etc. Esse envio de pagamentos é tão interessante você ter trazido esse tópico, por quê? Temos, recentemente, a introdução do WhatsApp Pay, aquela figura de pagamento, de transferência de dinheiro dentro do WhatsApp, observem. Não é para todas as pessoas, aos poucos o WhatsApp vai liberando a funcionalidade. Mas tem lá um símbolo, um cifrãozinho, que significa que uma pessoa pode passar dinheiro para outra, tem os limites e tudo mais. A partir agora de abril, houve autorização das autoridades bancárias centrais aqui do país para que as pequenas empresas vendam por intermédio do aplicativo, utilizando esse WhatsApp Pay. Então, vejam, nós vamos ter uma empresa, um banco envolvido, uma instituição financeira envolvida, mais o WhatsApp e mais o fornecedor. Então, nós teremos ali uma cadeia de consumo completa. Para que, então, nós tenhamos ali vendas realizadas com pagamento diretamente pelo WhatsApp, que é o WhatsApp Pay. Então, não vai ter mais aquela transferência bancária, o PIX, não vai ser mais necessário, com o envio do comprovante. É o pagamento direto pelo WhatsApp para fornecedores. Então, imaginem o quanto o direito do consumidor vai ser suscitado, quanto essa regra do direito de arrependimento vai ser utilizada. Isso é uma... daqui a dois anos isso já vai estar implementado com todas as pessoas. Nós estamos falando aqui em 2023 que está sendo implementado. Daqui a um ano já está todo mundo com isso. Agora, isso é um problema para o consumidor, na verdade para o indivíduo, né? Porque você tem golpes, assaltos e tudo mais. E aí o código está aí. Sim, nós temos ali que tem um... Aí é uma questão matéria penal, mas há uma necessidade também do prestador de serviço, bancos, até o próprio WhatsApp, ter seguros. E você pode contratar esse seguro. Eles têm que oferecer esse seguro. Porque senão teremos grandes problemas. Mais ainda... É imediato demais, né? Muito rápido. Muito rápido. E o direito não está preparado para... O código é temporal e se adapta a qualquer situação com essas premissas, com esses artigos. O problema é a rapidez da criminalidade e que o direito tem ali que se... Hoje a gente luta com uma nova roupagem do direito, né? Ele precisa se adequar às situações atuais, mas a legislação, ela não está preparada. Ela parece que ela foi feita e que era mantida para sempre, mas nós temos alguns problemas. As situações são dinâmicas demais para o direito acompanhar e até para as decisões judiciais acompanharem. É, tem outro ponto também que é importante. Seria um outro exemplo que nós vamos comentar agora de uma passageira, um casal que ia viajar, não é? Isso. E aí eles compraram, fizeram reservas no hotel e aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, uma outra decisão muito importante também para o direito do consumidor. Recentemente, essa foi para o STJ. É uma decisão da terceira turma do STJ, ministro Vilas Boas Cuevas. O que aconteceu? Um casal contratou em um hotel em Cancún aquele regime hoteleiro chamado timesharing, em que quartos são alugados para que possam ser utilizados em determinadas épocas do ano. O que aconteceu? Aquele casal se arrependeu da contratação. Então, veja, o casal contratou no exterior e voltou ao Brasil e se arrependeu. E procurou ingressar com a ação judicial porque estava, inclusive, com problemas financeiros para honrar aquele contrato celebrado. O que entendeu o STJ? Que sim, que é possível que o contrato seja desfeito aqui no Brasil, que é o foro de domicílio do consumidor, apesar do contrato ter sido celebrado no exterior, com cláusula de eleição de foro no exterior. O que significa isso? É uma cláusula nos contratos que determina onde a ação deve ser julgada se houver um processo. E havia nesse contrato uma cláusula dizendo que se houvesse um processo, ele deveria ocorrer lá no México. Mesmo assim, a justiça brasileira afastou essa cláusula em benefício do consumidor. Justamente porque o Código de Processo Civil permite isso e, principalmente, porque o CDC determina que devem ser facilitados os meios de defesa do consumo. Sim, é uma relação de consumo. Não uma disputa entre empresas que poderiam ser uma arbitragem em Nova Iorque e a empresa em México ou a outra empresa brasileira. Uma relação de consumo, você tem que favorecer o consumidor, ainda mais com arrependimento, com desistência, com um momento de empolgação que estavam fora. Exatamente. E, tipo, ah, chegaram aqui, não posso tomar. Se eu não posso tomar, eu posso descumprir. E é um sistema distinto. O dia seguinte ele contrata outro. É multa disso, é muito complexo você colocar multa para um evento muito futuro. Perfeito. E vejam só, nessa decisão é importante destacar que o ministro Vilas Boas, Coevas, enxergou, inclusive, uma abusividade na cláusula. Justamente por esse contrato de timesharing ser, assim, tão dinâmico e nem sempre em benefício do consumidor, né? Porque várias pessoas são alcançadas para datas muito futuras. O ministro enxergou uma situação ilegal, uma abusividade na cláusula. E é por isso, também, que o contrato pode, sim, ser... A gente pode afirmar que o nosso Código de Consumidores é muito bom, foi feito por pessoas e nós temos grandes profissionais dentro dessa área, a doutora Cláudia Lima Marques, entre outros, o doutor Risato, Risato Nunes, quer dizer, pessoal de primeira aí que trabalhou nessa área e entre outros, lógico, mas principalmente a jurisprudência, os tribunais também estão... Tem uma direção de proteger o consumidor, quer dizer, é lógico, nós temos aí na contrata de adesões aí com telefonia e outra que ainda está batendo cabeça, mas é uma questão... Quer dizer, o direito de concorrência deveria existir mais, uma questão estratégica, né? Porque, senão, você fica na mão de pouco. Mas, assim, a relação de consumo hoje, ela está... Ela deu uma aprimorada, principalmente, em razão do comércio. E os tribunais também vão se renovando, gente mais nova e com entendimento também que pode favorecer o consumidor, até porque todos nós somos consumidores, inclusive, quem julga, né? Exatamente, perfeito. Eu acho que é... Eu acho que, portanto, os temas são muito bons e esses exemplos que você trouxe, por exemplo, são casos concretos que foram trazidos, espelham o que realmente a tendência que nós temos para o futuro, onde a relação de consumo, o consumidor tem que ser protegido, até pela demanda, assim, desorbitante que tem de produtos e também onde a gente ficava numa situação não protegida, né? Não havia uma proteção. É isso, exatamente isso. Tanto que o código é de proteção e defesa do consumidor, não é um código para relações de consumo. É código de defesa do consumidor. Então, o direito fundamental que é protegido é a defesa do consumidor. Então, vejam, a situação de hipossuficiência do consumidor, ela é preponderante na relação de consumo, ela precisa ser reconhecida. Sim, ainda mais num país em desenvolvimento e com uma montanha russa econômica. Então, isso é muito importante. É lógico que ninguém vai sair contratando empresas para X, elas prestam serviço e não pagar. Isso é uma coisa distinta. O arrependimento é antes da execução do contrato. Então, olha, ninguém se mobilizou. Porque é impressionante. Olha, eu quero... Outro dia eu ia fazer uma reserva em um restaurante de São Paulo. Se você não vier, é 150 reais. Então, uma situação bem abusiva, né? Injustificável. É, eu olhei e falei... Ou seja... Até deixa de contratar, né? Até que ponto? Olha, quer, quer, não quer. Olha, eu já me mobilizei. Será? Quer dizer, tudo tem que ser... No direito, tudo o caso concreto é muito importante. A gente tem que se analisar isso tudo. Mas o que você está trazendo é que é muito importante. É a nova dinâmica da sociedade, na proteção do consumidor sendo trazido como uma figura central que não era. Então, eu acho que nós temos aí algo que podemos agora olhar e falar, não, há um entendimento, há uma nova jurisprudência. O consumidor tem direito a se arrepender, se ele não gostar, desde que entregue a coisa em bom estado, quer dizer, essas coisas, né? Exatamente. E a contratação tem que ser feita à distância. Isso é muito importante, porque, por exemplo, não pode o consumidor ir até o fornecedor, a loja do fornecedor, escolher o produto, levá-lo para casa e depois voltar à loja, desistir. Ainda que dentro de sete dias. Por quê? Porque a aquisição foi presencial. Para haver o direito à desistência, deve ser a aquisição feita à distância. Por quê? Significa dizer que o consumidor não teve a oportunidade de concretamente avaliar aquele produto ou serviço. É por isso que ele desiste. Quando ele recebe, a realidade não correspondeu à sua expectativa. Sim. Ainda acontece. Em outros países, eu usei lá, não gostei. Exatamente isso. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Então, eu posso adquirir, não quero, devolvo e recebo o meu dinheiro de volta. No Brasil é diferente. Tem que ser feita à distância essa aquisição. Podemos chegar lá. Desde que as partes, inclusive os consumidores, todos os temos de boa-fé. Isso é de suma importância. Se você estabelecer essa relação de boa-fé, que é sempre um princípio, em todos os seus ordenamentos jurídicos, o princípio da boa-fé, ele tem que existir, qualquer que seja o campo que o direito vai se tomar, é universal. E se tem uma relação saudável, e tanto o prestador com o consumidor pode sim ter segurança e é um arrependimento natural e, assim, a sociedade se torna mais, na verdade, mais forte, né? Mais respeitável, mais forte e os agentes ficam mais claros e evitam tanta demanda e tanta discussão. Enfim, isso é uma mentalidade que tem que evoluir muito com a sociedade e a gente espera que esteja chegando esse momento. Sério? É verdade e, infelizmente, o nosso tempo aqui é sempre escasso, mas eu quero agradecer a sua presença por trazer temas tão importantes e que o telespectador seja ele advogado, médico, embora o nosso programa seja jurídico, a sociedade, a pessoa, o telespectador que está vendo, independente da sua profissão, mas todos nós somos consumidores, ele está aprendendo e esse é o nosso intuito. Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.